E aí família, tudo verde com vocês? Bem-vindos aqui pra mais um vídeo, mais um pós-jogo, né? Entre Palmeiras hoje e Santo André, o Palmeiras que venceu por 1 a 0 e vamos aqui analisar essa partida, né? Coisas boas, pontuar algumas coisas que poderiam ter sido melhores, enfim Fiquem comigo até o final que eu quero muito saber a opinião de vocês Só lembrando que é um vídeo patrocinado, gente, pelo OneFootable o aplicativo mais completo, você acompanha tudo sobre futebol no aplicativo do OneFootball, inclusive os últimos preparativos do Palmeiras aí pra final da Recopa, o jogo contra o Atlético você vai acompanhar diretamente no seu celular, é só ativar as notificações e também pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça Então eu vou deixar o link do OneFootball aqui na descrição pra você baixar Belezinha? Lembrando que é totalmente gratuito, fechou? Bom, chegou no vídeo até aqui? Deixa o like, se inscreva e ativa o sino de notificação aí pra não perder nada sobre o Verdão É notícia? É pós-jogos? É opiniões? Aqui a gente traz tudo, né? Bom, gente, Palmeiras venceu o Santo André hoje dentro de casa por 1 a 0 Ah, Cassio, eu não tô feliz com esse resultado, não Poderia ter sido mais, Palmeiras poderia ter feito mais gols A questão é que a gente venceu, né? E a gente sempre preza pelos 3 pontos e é importante trazer os... Trazer não, porque a gente tá jogando em casa É muito bom ganhar 3 pontos Mas é lógico que a gente vai falar de algumas coisas aqui Principalmente um dos títulos do vídeo Que é, será que o Abel... O porquê que o Abel fez isso? Será que foi um recado pra diretoria do Palmeiras? Vocês vão entender durante a análise aqui Bom, não foi um jogo... Foi um jogo fácil, mas nada que a gente sente É que o Palmeiras, tipo assim, sentou dentro de campo Ficou, sim, jogando o tempo todo sem sofrer, né? Isso que eu quero dizer Por quê? Porque se não fosse o Everton A gente poderia até ter perdido essa partida Não que o Santo André jogou mais que o Palmeiras Teve mais posse de bola, mais criações Não, mas levaram o perigo hoje ao gol do Everton Gente, era 7 minutos O Everton foi buscar uma bola Que eu gritei gol Achei que teria sido... Gritei não, né? Resmunguei Gritaram, só grito quando é gol do Palmeiras Mas eu achei que tinha sido gol Falei, cacete, como o Everton pegou essa bola E logo depois o Everton de novo fez uma grande defesa A bola bateu bem na pontinha dos dedos do Everton Então o Everton hoje fez muitas defesas boas Eu acho que pelo menos umas 3 no primeiro tempo E pelo menos uma ou duas ali no segundo tempo também Além de tudo isso, o Palmeiras perdeu muitos gols, gente Muitos gols Eu acho que o Palmeiras teve umas 12 ou 13 chances aí De fazer o gol Por quê? Porque é aquilo que a gente fala Falta um cara pra empurrar essa bola pra dentro da área A gente vai chegar lá, tá? Mas ainda no primeiro tempo teve um pênalti claro, né? Pro Palmeiras A bola bateu no braço do jogador, do Santo André E o mais engraçado foi o tempo, né? De análise desse lance Foi, gente, mais... Acho que pelo menos uns 3 minutos pra analisar Algo muito simples Você vê a diferença, né? No Mundial, assim, foi muito rápido Tanto no pênalti a favor do Palmeiras Quanto no pênalti a favor do Chelsea Pra vocês terem ideia de como a arbitragem muda completamente Mas, enfim, ele foi lá, analisou Ainda bem que deu ainda o pênalti pro Palmeiras Porque foi muito pênalti E aí o Veiga foi lá e fez, né? Como sempre O Veiga é o cara pra bater os pênaltis do Palmeiras E Algo vem sendo o cara do jogo também, né? A gente vai falar do Veiga porque depois desse lance O Veiga quase fez um golaço também Ele viu o goleiro adiantado, tentou chutar Mas a bola não entrou E por que que eu falei que a gente ia falar do Veiga? E por que que talvez seria um recado pra diretoria? Não sei se vocês perceberam hoje Mas o Veiga hoje jogou como falso 9 Inclusive na sua entrevista ali, né? No intervalo, ele falou realmente O Abel chamou ele Falou pra ele, ó, Veiga, eu quero utilizar você Assim ele falou que ele tá ali Pra fazer o que for melhor Melhor pelo Palmeiras e tal E ele jogou hoje como falso 9 O que fica nítido Por que que eu falei que pode ser ali um cutucão na diretoria? Porque, gente, ele tem no banco De centroavante O Deverson, o Navarro, o Breno Lopes Por que que o Abel não utiliza esses 3 jogadores? Porque ele não confia nos 3 jogadores Concordam comigo? Se fosse lá, se ele achasse o Deverson o melhor jogador O próprio Breno O próprio Navarro Com certeza eles seriam titulares Inclusive, eu até coloquei um asterisco aqui pra falar do Navarro Por que? A gente cobra, tal A gente, alguns analisaram já o Navarro Como uma péssima contratação Eu falei que eu ia ainda dar um tempo pra falar do jogador Só que tem o seguinte O Navarro Ele só entra ou no finalzinho Ou com time reserva Eu não vi o Navarro ainda Vamos supor, jogar no lugar do Rony Que o Rony, às vezes, faz a função ali de falso 9 e tal Eu não vi O próprio Navarro jogando na posição dele Quando tá o time titular do Palmeiras O Veiga pra jogar toda hora Toda hora a bola ali na área E engraçado que no primeiro tempo Teve muito O Palmeiras teve muitas chances A bola chegou muito Quando o Navarro entrou A bola já não chegava tanto pro Navarro assim Então a gente não viu o Navarro perdendo tantos gols Igual a gente já viu muitas vezes Borra perdendo tantos gols O próprio Davidson A gente não viu isso ainda Então como que eu vou chegar aqui e falar pra vocês Gente, o Navarro não presta Ele é um péssimo centroavante Eu ainda não vi jogar com o time titular do Palmeiras Ele jogou com o time reserva Ele entrou faltando 10 minutos pra acabar a partida Não é bem assim que funciona, gente Tem que ver ele jogando ali com o time completo Tira um jogador do Palmeiras Pra testar, o Paulista é pra isso Acredito que essa mudança Inclusive do Abel de colocar o Veiga como um falso 9 Foi já pensando aí se ele não tiver um 9 Ele vai ter que se virar Como já se virou outras vezes E vai continuar se virando Porque pelo que parece A diretoria não vai se mexer Então, o questionamento aqui desse pós-jogo É por que o Navarro não joga com o time titular Aí a gente vai ver se ele é bom ou não é Já que o Paulista é pra fazer testes Bota o cara lá Deixa o olho no jogo descansando lá no banco Bota lá, bota tudo de um lado Enfim, escarpa E bota o Navarro lá na frente Deixa o Navarro, deixa o bola chegar no pé do Navarro E vamos ver se ele é esse centroavante Talvez a gente nem precise buscar aí Fora no mercado, né? Não Enfim, eu acho que era algo pra pontuar E quero saber a opinião de vocês, inclusive, sobre isso Segundo tempo sem mudanças E aí aos 18 minutos teve um gol Que o Jailson errou Que, gente, sozinho, cara Ele foi tirar do goleiro, tirou demais Ele tava sozinho Foi ali na marca do pênalti Ele errou Mas nada mudou o que ele fez na partida Jailson, mais uma vez Muito bem Que contratação, gente Zé Rafael que se aguarde Porque se continuar não jogando nada Vai perder, assim, a sua titularidade pro Jailson Parabéns, Jailson Você fez uma grande partida Jailson Everton fez mais uma grande partida Hoje, como eu falei Jogou demais Fez muitas defesas difíceis Não é defesa que vem na mão do goleiro, não Foram defesas difíceis Que poderia aí a gente ter tomado Um empate Ou até mesmo uma virada, né? É, teve algumas substituições Como eu falei, entrou o Navarro Entrou o Wesley Entrou o Breno Entrou o Patrick Saiu o Veiga, Dudu Danilo e Rony Palmeiras continuou perdendo algumas chances No finalzinho do jogo O Santo André Cresceu um pouquinho Mais nada também Que fizesse empatar o jogo Porque a gente tinha ali O Everton no gol, né? Graças Amém Mas eu acho que É isso, gente Eu quero saber a opinião de vocês Sobre essa partida Lembrando Eu acho que eu Eu não sei Acho que eu ouvi Alguém ali Nos comentários falando Que o Abel conseguiu Porque foi o Abel que conseguiu Títulos pro Palmeiras Mais de 40 milhões Em premiações Você sabe o que é 40 milhões, gente? 40 milhões Em premiações E o Abel Não teve a contratação De um jogador De um centroavante De um jogador que Ele pediu Entendeu? Que foi ali algo Que ele quis Eu acho que principalmente O centroavante Que não é só algo que o Abel quer Mas a torcida também Com 40 milhões Que ele deu ao Palmeiras Ele ganhou os títulos Junto com o elenco ali Ele não teve isso De prêmio, cara Era o mínimo Enfim Deixo a opinião de vocês Volto com mais informações Do Palmeiras amanhã estiver E aí durante semana também E agora o próximo pós-jogo Vai ser lá na Arena da Baixada Porque vai ter Cássia nessa final Tamo junto Um beijo, um abraço Vejo vocês Quero saber a opinião Deixo aqui embaixo Até mais E avante, palestra Tchau Tchau